Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos preparar esse delicioso bolo pudim de cenoura com chocolate. Fácil de fazer e rápido e fica simplesmente uma maravilha. Então, vem comigo! Primeiro nós vamos começar a preparar a calda. Na panela nós vamos colocar uma xícara de açúcar e deixar esse açúcar derreter até virar um caramelo. Açúcar totalmente derretido, eu abaixo o fogo, deixo ele bem baixinho e vou colocar meia xícara de água, pessoal, em temperatura ambiente, aos poucos, para não causar cimento, tá? E agora é só deixar esse açúcar virar uma calda. Calda pronta, agora é só transferir para a sua forma. Aqui eu tenho uma forma tamanho 24. Vou despejar o caramelo. Para o pudim de chocolate nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, uma caixa de leite condensado, uma xícara de açúcar, 300 ml de leite. Nós vamos bater por uns 5 minutos. Agora nós vamos colocar o que batemos do pudim. e reservar do ladinho. Para o bolo de cenoura, nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 150 gramas de cenoura. O segredo para o seu bolo não embatumar e ficar bem fofinho é não usar muita cenoura. Vou usar também 100 ml de água. Isso faz com que o seu bolo não embatume, pessoal. Eu só gosto de fazer bolo de cenoura com um pouquinho de água. Meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar. E nós vamos bater tudo muito bem. Lembrando que as minhas xícaras são 240 ml. Quando a cenoura está bem trituradinha, é porque já está bom. Uma xícara e meia de farinha de trigo. E nós vamos colocando o que nós batemos no liquidificador. Aos poucos, para não empelotar. Agora nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento. Massinha pronta. Agora nós vamos colocar na nossa forma. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 50 minutos. Mas é bom sempre ficar de olho, porque um forno é sempre diferente do outro. Acabei de tirar o bolo pudim do forno. Olha só como ficou. Agora vou deixar esfriar por mais ou menos meia hora. E depois levar para a geladeira por umas 5 horas. Agora vamos desenformar nosso bolo pudim. Agora vamos desenformar nosso bolo pudim. Olha só que lindo o nosso bolo pudim de cenoura com chocolate. Olha só. Ele fica, pessoal, tudo de bom. Olha só. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. E depois me digam aí o que acharam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.